Comigo Tirando pedra no sapato Grudado e com o carrafato Eu saio, eu bebo, eu gasto As minhas contas é o que pago Eu sou o meu caldo Olha de nave com as amigas do lado Aonde eu chego eu lacro Eu lacro Eu saio, eu bebo, eu gasto As minhas contas é o que pago Eu sou o meu caldo Olha de nave com as amigas do lado Aonde eu chego eu lacro Eu lacro Abre espaço Eu só quero dançar No salto Você vai ficar Do lado Olha o meu rebolado Eu mando tudo Abre espaço Eu só quero dançar No salto Você vai ficar Do lado Olha o meu rebolado Eu manjo tudo babá, babado Comigo o negócio é mais embaixo Eu não rendo pra macho Eu não me rebaixo É fato A minha segura A minha segura Se eu mesmo faço Se vacilar despacho Fácil Sigo enrodado Pego no laço Te faço Te faço Te faço Rolando Rola moleque De nave De nave com as amigas do lado Aonde eu chego Aonde eu chego eu lacro De nave com as amigas do lado Eu mando tudo babá, babado Eu não me rebaixo Eu não me rebaixo Eu não me rebaixo Obrigado.